Alô você, alô galera que acompanha o trabalho, Emerson Braza Music é sua emoção em primeiro lugar, beleza? Vamos para a nossa, deixa eu ver aqui, sétima aula, isso aí, nossa sétima aula. Passei alguns vídeos já gravados do meu canal do YouTube aí, né, pra vocês aí que estão no grupo do WhatsApp Iniciante, né? Espero que vocês tenham aprendido já a passagem da música Nosso Grito e da música do Timaya, né? São dois acordes que eu passei lá, né, do Timaya, que é isso aqui, né, Lá com sétima maior, e pode fazer o Ré, né? Então vou só revisar aqui, né, 4 por 4 batidas, né, chega pro próximo aqui, ó, né, o Lá com sétima maior é o contrário do Ré menor, tem o Ré menor aqui, ó, Ré menor, você volta uma casa, tá vendo? Você volta uma casa, né? Então, ó, e mudou para o Ré. Então, essa aula já tá dada, beleza? A outra aula que eu passei também foi do Nosso Grito, né, que tem meu filho tocando lá, o Vitor, né, que é também o Lá com sétima maior e o Ré com sétima maior, né, que pega somente as três cordas aqui, ó, e o dedinho aqui, ó, né? Ré com sétima maior e o Lá com sétima maior, né, que é oito tempos cada acorde, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você já não quer mais amar, sem rumo tá sem direção, se encontra perdido no cais, quer encontrar solução, amigo não vai se entregar. Então, oito tempos cada batida, beleza? Então, espero que vocês tenham feito esse exercício e os anteriores também. Agora vamos para dar início à nossa sétima aula, que vai ser o início da Ave Maria, né, a parte de solo, que eu já passei a numeração pra vocês aí, né, beleza? Então, você que tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, é só me chamar no meu WhatsApp, que quiser participar das aulas gratuitas aí, né, 11-9472-82488, aproveita e já dá um curtir no vídeo aí, beleza? Já se inscreve no meu canal do YouTube, me segue lá no Instagram, Emerson Brasa Music, beleza? Então, a Ave Maria, ela vai começar o quê? Vai ser o 20, né? 20 é na onde? 20 é solto aqui, vou chegar mais próximo aqui da câmera. A gente não tem a tecnologia aí que as outras vídeo-aulas que o pessoal tem, o computador, um monte de coisa, a gente não tem a tecnologia, não. A gente vai na raça aqui, como se fosse uma aula ao vivo comigo mesmo, né? E aí, rapaziada, gostou do meu colar falando isso aí, ó? O pessoal falou que é o... não sei o que era da Jade aí, bicho, o pessoal assiste o clone aí na novela, né, e fica falando que é da Jade, você não vai lá de mim, mas vamos que vamos. Então, aqui, ó, 20, né, a segunda corda, 10, 20, 20 solto. Então, você vai fazer aqui, ó, você vai apoiar o dedinho aqui, ó, apoiar esse dedo aqui, pra você não bater assim todas as cordas soltas, não ficar errando, né? Então, você vai apoiar o dedinho aqui e vai vibrar, ó. Durante 8 segundos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai mudar o 21 aqui, ó, sem parar. Então, você tem que fazer essa passagem sem parar. Então, 21, dedo 1, né? 23, dedo 3, 32, dedo 2, né? Mais ou menos assim que você vai utilizar o dedo nas casas, ó. Casa 1, você vai usar o dedo 1, casa 2, dedo 2, casa 3, dedo 3, casa 4, dedo 4, e por aí vai. Então, 20 é solto, você não vai usar o dedo nenhum. Bateu aqui, ó, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32 e o 20 solto. Vê que o 32 é um tempinho só, só que você vai vibrar um segundinho e já vai direto pro 20 solto e baixo. Mais 8 tempos, né? Pegou essa primeira parte? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já cai pro 20 solto aqui, ó. Agora a linha de baixo, é o 12, dedo 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, passagem, ó. É, ó, 42, 44, 30, 32 vibrando, 3 segundos, dedo 4 aqui no 34 e volta no 32 mais 8 tempos, né? Então, olha lá, 12, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Só 4 aqui. Aí vai pro 10. 1, 10 é solto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 40, 42, 44, 30, 32. Beleza? Vamos pegar a parte do 10, ó. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Deu pra entender aí? Depois eu vou estar passando no desenho pra vocês aí no PDF o solinho dela inteira. Então eu vou levar mais uma vez inteira pra gente tá finalizando essa aula 7 aqui, beleza? E depois vamos para a próxima aula, né? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí depois tem outra parte que é o 15. Que eu vou passar isso aí mais pra frente, beleza? Então pra você que tá iniciando aí no cavaquinho, é só você treinar isso aí. Gostou do vídeo? Gostou dessa videoaula aí? Então é só me chamar no WhatsApp, compartilha aí, dá um curtir, se inscreva no meu canal, me ajude aí. Valeu? Tamo junto! Vamos para a próxima aula. Tchau!